Vem lá debaixo tipo bass Hoje eu vi sanidez Mas nem pensei Que fosse assim tão amazing Luzes da cabeça ao pé Olha pro céu e pra quem Até parece copy-paste Não é o começo, isso é o fim Nada, nada, nada Para, nigga, eu tô cumprindo Nada, nada, mais um ano e tô fora daqui Tudo quero consigo Mas não viste de onde vim E como não vim sozinho Não tem como não ir Nada, nada, nada Eu quero tudo pra mim Ouvi pra viver Uma mami comigo é da Alpine Roupado na nuvem tá chovendo capim E mesmo que essa não choveira aqui Importante é fazer acontecer Esse é o fim do fim Ouvi isso TX Nunca esperei que essa viesse Viesse Até que o dia chegou Cartas chegavam no PIVA Quando a pria saia Eu mostro os tipo Yu-Gi-Oh! Hoje estou no outro modo Quase lá estou no gol Uma modelo no meu phone E não é só na phone Disseram que eu não represento o país Lê a minha história e não vai ver motivo Tentaram a bavara porque o puta crack Ninguém lhes mandou me pôr no nariz Mas Paulo e o que é que aconteceu com o teu kid? Hoje está TX lá de pé dos seis Nem que nos ouvi em MP3 You know we got the way Então pula pra ti bruh Garrafa lá em cima Tanta vez que eu te vi jurar Agora entrega a ta vida Garrafa aí lá em cima Hoje estás comigo bruh Jamais nada nos priva Porque a sola já não pisa aqui Nada, nada, nada Para nigga eu estou sofrer Nada, nada Mais um ano e estou fora daqui Eu tudo quero consigo Mas não viste de onde vim E como não vim sozinho Não tem como não ir Nada, nada, nada Eu quero tudo pra mim O viva viva Uma mami comigo é da albim Louvado na nuvem tá chovendo capim E mesmo que essa não chover aqui Importante é fazer acontecer Esse é o pin do fim do nada Todos os dias acorda pensando Dinheiro sou ganancioso Uh, essa baby disse que estou vim cá para me ver Eu já estou ansioso Uh, ela diz Zara tu estás no topo Mas continuas mafioso Uh, sempre que eu estou na v-placa Só me encontras no sítio mais perigoso Uh, não quero saber se entendes aquilo contigo Só quero que sentas o flow Sempre que saio de casa pergunto Porquê que eu estou sempre com mano balão Eu estou no estúdio chapado inspirado O meu corpo está roxo Parece o pintor Tudo que eu consegui Vou dividir Nigga não precisas de bater por favor Já me dei muito o meu comportamento Mas ninguém me pode parar nesse chique Tem que se trabalhar mais um bocado E não acabam com muito mais do que eu previ Tem uma baby estrangeira Sempre que fodemos Não percebo o que que ela diz Tu não estavas lá quando eu mais precisava Agora eu não vou estar aqui Nada 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 Ora nigga eu estou subindo Nada Nada Mais um ano e estou fora daqui Tudo que quero consigo Mano viste de onde vim E como não vim sozinho Não tem como não ir Nada 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 Eu quero tudo pra mim Eu vim pra viva Uma mami comigo é dar o fim Toupado na nuvem tá chovendo capim E mesmo que essa não chover aqui O importante é fazer acontecer Esse é o fim do fim do nada Esse é o fim do fim do nada O que eu estou aprendendo? Um ano e quem depois de ainda cadê Tire Mequei O futuro da Quentar Tire! Legenda Adriana Zanotto